Fala aí pessoal, mais uma vez aqui, como eu falei, ia trazer um vídeo pra vocês daquele servidor E eu já comecei aqui galera, fiz o vídeo e agora eu tô dublando pra vocês o que eu achei do servidor Mano, eu acho que ele vale muito a pena jogar porque ele tem todos os elementos de um NTO De um NTO não, de um DBO, vocês vão acostumar de falar NTO que eu falei isso Vocês podem ver galera, que o templo aqui tá bem feitinho, tá parecendo aqui do DBO Brasil Igualmente aqui nos trailer, eu vou descer aqui e tem uma arena, vocês podem ver que até um nomezinho subindo ali aparece e tal Pra mostrar pros iniciantes Logo quando sair da arena aqui, vai voltar lá pro comecinho Ali pra baixo os caras fazem muita UAR, muita guerra e tal Foi onde eu fiz aí do último vídeo né Ali tem os trainers, todo mundo já sabe E logo ali acima eu vou entrar nos dragons Que é uma cave muito boa pra se upar depois do level 150 né, já fica aí a dica O servidor galera, ele é fácil de upar ML, é fácil de upar E um dia você pega level 600, é fácil de pegar level 600 Não é difícil E pra pegar ML é que eu acho que é um pouquinho mais complicado, mas de qualquer jeito não é difícil O servidor já foi feito pra todo mundo jogar mesmo, você não precisa ter item pra jogar Você já começa com dois itens e um acenso, e esse acenso dá pra você usar até o fim do jogo Você encontra um acenso red e tal, mas enfim Esse lugar que eu acabei de entrar galera É a quest reborn, acho que pra todo mundo já É... não é nem novo, novidade isso que muita gente já viu Vocês viram que o Goku é muito fácil de se matar O Gohan vai ser a mesma coisa, tem pouco live Isso é bom também porque nos outros servidores deixa o cara entediado né Você ir matando lá esses bichos aqui Demora pra caramba pra matar Nesse servidor aqui os caras simplificaram, colocaram pra eles não irritar muito né Porque... assim, pra não perder a graça do jogo Todos os... todos os... monstros que vão ter aqui Inclusive o Godita que é bem forte nos outros servidores E o Goku, o Goku sempre demora pra matar Mas aqui não, aqui é de boa, tranquilo Vocês viram que mata muito rápido ele Todos os... com todos os monstros vão ser assim até o final da reborn Só é matar, chegar no Arena Man, que é esse bichinho aí, que é o Zarborn Do Dragon Ball né, não sei pronunciar o nome desse bicho E falar hi pra ele, depois de ex, todo mundo sabe disso Vocês viram que, se eu não me engano, eu dropou um Ascenso Red Que é essa que eu tô usando Você começa com o Ascenso Normal, que é a verdinha Mas quando... você vir nessa quest aqui, você consegue um Ascenso Red Eu aconselho vocês vir nessa quest aqui, quando tiver no level 598 Não vem em level 600, porque se você passar dos 600 Não vai dar reborn, não vai conseguir dar reborn se passar dos 600 Essa foi a informação que eu tive do GM e ninguém conseguiu dar reborn até agora Então, não vai se arriscar, né? Fazer toda a quest, depois voltar, se matar pra poder perder level e poder rebornar Não, não adianta, vai... level 598 e... acabou É... inclusive porque se você for level 600, quando vocês matarem esses bichos aqui Vocês vão passar de level, então não tem graça Bom galera, em relação às magias Cada personagem tem uma magiazinha diferente Assim, tem uma magia diferente no level 200 Porque antes disso as magias são todas iguais Eu acho isso meio justo, meio que não Não é tão a ver com o anime Porque se fosse a ver com o anime, o Kuririnha ia ser fraco O Kuririnha ia ser mais forte, o Vegeta mais forte, o Piccolo mediano e etc Assim vai, tipo no NTO, no DBO Brasil Como vocês podem ver agora, eu acabei de dar reborn Pra dar reborn, isso é falar Hi, pra aquele dragãozão ali E depois falar Yes, pronto, já deu reborn Falei aí Essa frase que todo mundo já sabe, que é do Chico Brioca É... quando você chegar aqui galera Só vão sair no portalzinho ali de boa, todo mundo já sabe disso Tenho toda certeza que sabem E... pra upar Eu sempre começo indo ali embaixo Que é abaixo do templo E depois disso aí, eu já vou direto lá pra nave amarela Que eu vou estar mostrando no vídeo É... essa hora que eu gravei o vídeo É... tava um movimento até que bom O servidor, ele tem mais ou menos uns 80 players durante o dia 100 players, eu não sei Eu não sei também porque são tão poucos Eu já dei um pulado aí no vídeo pra nave amarela Mas... é de boa Não importa o que tá passando aí no vídeo Porque... a parte de up Eu não vou estar mostrando nesse vídeo Se for pra mostrar, eu mostro em outro Aqui eu só tô... coloquei a imagem do jogo Pra vocês terem uma noção de como é, né? Essa magia aí, Furi mesmo, é uma magia... Incom... incomum não Comum entre todas as vocações Todas as vocações tem essa magia Tem misto que defende, tem um level 150 Tem um level 150 que é uma magia de... Que solta seguido, né? Aquelas magias seguidas Enfim... É... Se vocês quiserem me adicionar O meu nome é aquele lá Bem macho, né? Que eu já deixei no outro vídeo E o desse aqui é na botinha, né? Pra quem entendeu a piada E... Quando vocês chegarem no... No... No level 150 Por exemplo Quando vocês começarem a upar Vocês vão pegar a level muito rápido Isso aí eu já falei no começo do vídeo Só que... É... Tem muito cara aqui ficando em cave fraca Porque, por exemplo O servidor upa fácil Os caras vão ficando na cave... Numa cave qualquer Por exemplo Se o Wolf É uma cave pra level 5 Os caras ficam lá até level 100 Só um exemplo Foi um... Só um exemplo Por exemplo aqui Nessa... Ice City aqui Free, né? Vamos falar assim Porque Ice City é uma cidade vip E tal e tal É... Os caras já ficam aqui Desde do level 100... Não... Nem 100 Do level 50 Os caras já vem pra cá E fica até... Esse cara mesmo Olha aquele Mr. Satan que passou aqui na tela Tá lá level 560 Não tem necessidade disso, mano Tem outras caves no jogo Que dá pra ir de boa Sem morrer É tanto que... Ascenso não tem nem... Exauste Sei lá como fala assim Delay Vamos falar delay Não tem nem delay Eu dei uma pausa no vídeo aqui, né? Me... Mudei de personagem Acho que ninguém percebeu Enfim É... É basicamente isso, galera O jogo É... Eu gostei muito O PVP é bem legal Que tem um sistema de... War... War System Que é muito... Legal isso Junta duas guildas Faz um... Uma guerra entre as duas E quem ganhar Eu não sei qual é o prêmio que ganha aqui nesse servidor Mas enfim As quests são bem difíceis Então eu não me arrisquei a fazer Como eu falei aí, né? Morri Quando eu tentei fazer uma delas Aqui eu entrei só pra... Tirar onda mesmo Eu vou dar uma voltada e entrar Vocês vão ver É... Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu queria só falar um pouco do servidor Tem várias vocações Eu não sei ao certo quantas são Vou tentar deixar no... Na descrição do vídeo Quantas vocações tem mais ou menos E vou deixar também o site Pra vocês terem dando uma olhada Vocês viram eu ganhei na loteria ali Eu não sei quanto foi Foi 40 gold se eu não me engano E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado E... Como eu disse, vai ficar tudo na descrição Até a próxima Se não for inscrito, se inscreva no canal E... Até mais! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau.